Os ventos da tarde da terça-feira derrubaram árvores e muitos galhos na área urbana de Francisco Beltrão. Os bombeiros receberam diversos chamados para liberarem as vias. Nas rodovias não foi diferente. Galhos e algumas árvores caíram sobre a pista, o que tornou o trânsito lento em alguns locais. Nesta comunidade entre Marmeleiro e Campo Ereus, bombeiros foram chamados para retirarem uma árvore que caiu em uma boate. Segundo o que foi apurado no local, ela foi atingida por um raio e caiu sobre a edificação. Uma pedra que segurava a tampa da caixa d'água quebrou o telhado e foi parar em um dos quartos. Ninguém ficou ferido. Na mesma comunidade, placas ao lado da rodovia foram arrancadas com a força do vento. Já em realeza, as imagens postadas em redes sociais mostram o momento em que o vento derrubou restos de construção de uma obra em uma agência bancária. O telhado do imóvel foi danificado e algumas madeiras foram parar no interior da agência. Uma funcionária foi atingida no braço. Os destroços ficaram espalhados pela avenida Bruno Zuchon.